A Seleção Nacional Masculina de Basquetebol viajou esta madrugada para Monastir, Tunísia, onde irá disputar de 18 a 21 do corrente mês os jogos da segunda fase do Grupo E, da qualificação para o AfroBasket 2021. Lembrar que o Grupo E é constituído pelas seleções nacionais do Egito, Marrocos e Uganda, sendo que o primeiro jogo irá ser disputado já na próxima quinta-feira contra Marrocos, às 9 horas da manhã, hora de Cabo Verde. O segundo jogo será contra o Egito, no sábado, igualmente às 9 horas, e o terceiro, no domingo, contra o Uganda, ao meio-dia. O comunicado da Federação Cabo Verdeana de Basquetebol diz que a FIBA África ainda não confirmou se os jogos poderão ser acompanhados através do livestream na sua página de YouTube. Os convocados do selecionador Manetro Voada são Ailton Marques, Amarilson Lopes, Anderson Correia, Fidel Mendonça, Hugo Silva, Jeff Xavier, Joel Almeida, Kenneth Mendes, Kevin Gomes, Patrick Abreu, Patrick Lima, Xanda Rosa e Will Tavares. Nesta missão rumo ao AfroBasket 2021, a Federação conta com a parceria institucional do Instituto de Desporto e Juventude, o patrocinador oficial ao CV Multimédia e vários outros parceiros.